Sussu, dá licença pro tio, vai. Olha que cara de bonzinho, né? É o melhor caçador dos três que tem aqui. Esse é o mais letal, viu? Mata passarinho, ele é problema. Carinha de bonzinho, né, Sussu? Dá licença pro tio, vai. Dá licença. Dá licença. Vai, Sussu. Não reclama, Sussu, sai. Vai, 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 vai.